Olá, olá, meus queridos alunos, falaremos agora aqui então acerca dos serviços eletrônicos compartilhados do protesto. O que quer dizer isso? Lá no item 120 nós já temos uma disposição de maneira falando que os estabeleões de protesto do Estado de São Paulo prestarão de maneira compartilhada os serviços eletrônicos por intermédio da SEMPROTIC, que é a central de serviços eletrônicos compartilhados dos estabeleões de protesto do Estado de São Paulo. Essa será a dia, lógico, de abrangência obrigatória de todos os estabeleões de protesto. Isso sempre, a central de registradores é obrigatória, o CRC é obrigatória, a central da RTD e RCPJ também são obrigatórias. Então todas as centrais que vocês se depararem na prova são de composição obrigatória de todos os respectivos entes que prestam esse serviço de maneira individualizada. O SEMPROTIC será operado e administrado, mantido pelo IEPTB, que é o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Sessão São Paulo, que é a associação de representatividade acerca do protesto, que é o chamado IEPT-BSP. E nele vai ter uma série de informações que serão entre informações de títulos, de protestos lavrados no Estado de São Paulo e de qualquer um dos tabeliães, consulta gratuita, existência de protesto, remissão de instrumentos de protesto pelo meio eletrônico, recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento, requerimento eletrônico de cancelamento de protesto, recepção de títulos de dívida por meio eletrônico, oriundos do Poder Judiciário, procuradores, advogados e apresentantes cadastrados, além da recepção de pedidos de certidão, feitos aqui, expedidos pelo meio eletrônico. O acesso a Semprote será por meio do portal, por via internet, e ela compreende três módulos. Um deles é o CIP, que é a Central de Informações de Protestos, que permite a consulta eletrônica, disponibilização para download e ambiente seguro do instrumento de protesto respectivo, a recepção das declarações eletrônicas de anuência para fins de cancelamento de protesto, recepção e solicitação de cancelamento de protesto propriamente dito. Tem também uma central chamada CRA, que é a Centrão de Remessa de Arquivos, que é vinculada para recepção de títulos. A CertProt, que é a central de certidões de protesto, destinadas aos pedidos de certidões de protesto e disponibilização da certidão eletrônica para fins de download. Lá no item 126, temos especificamente o que é a CIP, o que contém nela, o que deve ser feito. A CIP é para a formação de bancos de dados gratuitos, de forma diária. No segundo dia útil, seguinte à prática do ato, então destaquem esse prazinho aqui também. Então será remitido sempre a CIP no segundo dia útil, seguinte à prática do ato, seja um ato de protesto efetivamente ou um ato de cancelamento. Por meio eletrônico, documento denominado arquivo diário, com as informações relativas aos protestos labrados, por falta de pagamento, bem como aos protestos cancelados e suspensos, com os dados estabelecidos no item 127. Então pessoal, aqui ela restringe só a data de pagamento, os outros, aliás, desculpa, falta de pagamento, as outras modalidades de protesto não têm aqui essa abrangência. Constarão das informações de cada protesto, o nome do devedor, o RG, CPF, o RNE, CNPJ, tipo do protesto, número, folha do protesto ou do registro sequencial, ocorrência para siglas, P para protesto, C para cancelamento, S para sustação judicial, A para verbação, o nome do apresentante, sempre com as siglas de T para endosso translativo e M para M para o caso de endosso mandato, ou em branco, se não tiver nenhum tipo de endosso, e o nome, número, CPF, CNPJ do sacador, qual do constar, e a data, o número do protocolo, espécie do título, todos aqueles elementos lá do livro de protocolo do protesto. A CIP terá que obedecer as seguintes regras, a consulta de informações meramente indicativas da existência ou inexistência de protesto, respectivo tabelonato, por internet ou até mesmo por telefone, com fornecimento do número de identificação da pessoa a ser pesquisada, limitada a resposta que não terá valor de certidão. Então, essa informação prestada pela CIP não será válida para fim de certidão. E para a expedição do instrumento de protesto em meio eletrônico. Respeitando as seguintes regras, os tabelantes, substitutos ou prepostos expedirão o instrumento de protesto com a forma de arquivo XML em PDF-A, com assinatura digital, e os instrumentos eletrônicos de protesto conterão metadados em conformidade com os padrões EPMG e DCMI, que é aquele monte de questão lá que é acerca de questões eletrônicas de segurança, conjunto semântico, que seja definido pela Corregedoria Geral da Justiça, autorizado a produção de documentos eletrônicos sem inclusão de metadados, instrumento eletrônico de protesto disponibilizado por download, para impressão através do site Ambiente Seguro do Semprote, e a confirmação da autenticidade do instrumento eletrônico de protesto correrá em Ambiente Seguro do Semprote. O acesso por credores e apresentantes ao submódulo Declaração Eletrônica de Anuência para o cancelamento de protesto por meio da internet dependerá da utilização do certificado digital respectivo, atendendo os requisitos da ICP Brasil. E caso exista declaração eletrônica de ausência do apresentante ao credor para cancelamento, o interessado poderá formular o requerimento de cancelamento por meio da internet. A efetivação do cancelamento dependerá da confirmação do pagamento das custas e emolumentos do protesto. Na subseção 3, no item 129, nós temos a CRA, que é a Central de Remessa de Arquivos. O tabelão de protesto sob pena de responsabilidade disciplinar deverão integrar-se à CRA, então ele tem a obrigatoriedade de integrar a CRA, para que ele faça a remessa de arquivos eletrônicos, ou seja, que ele recepcione esses arquivos de forma eletrônica. E nele tem uma série de módulos que vai consistir nos seguintes denominações, que é a remessa, que é o documento em formato TXT, ou estruturado em XML, contendo a indicação dos títulos e documentos de dívida enviados a protesto, a confirmação, que será consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo distribuidor tabelionato à CRA, com a confirmação da protocolização desse título, a desistência, que consiste no documento a ser enviado pelo CRA, que informará o distribuidor ou tabelião contendo as manifestações de desistência de protesto, o retorno, que consiste no documento eletrônico a ser enviado pelos distribuidores do tabelionato à CRA, informando ocorrências relativas a pagamento, aceite, protesto, retirada, irregularidade, cancelamento ou sustação judicial, conforme o layout fornecido pelo IPTB, pagamentos, efetivamente consistente em documento eletrônico enviados aos tabelionatos da CRA, tendo informações referentes ao repasse, defeito por meio de cheques, DOC ou transferência bancária, que serão retransmitidos aos respectivos apresentantes para as necessárias conciliações, e o cancelamento, que consiste no documento eletrônico a ser enviado pelas autorizações e cancelamento de protesto. A CRA deve observar os seguintes horários e procedimentos para envio de informações, tem os números específicos aqui, até às 11h05, o envio do arquivo remessa ao distribuidor e tabelionato, contendo os títulos e documentos de dívida apresentados a protesto no mesmo dia, e até às 16h, os pedidos de desistência ou cancelamento. Então, remessa até 11h05, cancelamento e desistência até às 16h. É chato, pessoal, eu sei, é muita coisa de informação, nossa, pedacinho, minúcias de dados, mas a gente tem que ter isso em mente para não faltar, para não ter nenhum problema em relação a isso. Os distribuidores tabelionato deverão observar os outros horários, das 11h às 13h, para fazer o download das remessas e gerar as confirmações, das 11h01 às 13h30, para enviar os arquivos de confirmação efetivamente, e após às 16h, verificar a existência de arquivos de desistência ou cancelamento, e até às 12h, enviar os arquivos de retorno. O retorno informa as ocorrências mencionadas no 130, no capítulo 4, que é aquele monte de item que a gente delimitou ali, o retorno, que é o pagamento, aceite, protesto, retirada, irregularidade, cancelamento e sustação, e os repassos dos valores pagos por títulos, e do começo de dia deverá ser feito no primeiro dia útil, contado da remessa do arquivo retorno à central. Então, no caso de pagamento em dinheiro ou boleto, por uma das seguintes formas, cheque de emissão da serventia, nominal ou apresentante, TED ou DOC, e nos casos de pagamento com cheque administrativo, visado ao comum após a captura em hardware e software fornecido pelo IPTB, mediante envio de tal cheque ao IPTB por SEDEX, ou coleta por empresa expressamente autorizada pelo IPTB. Protestado o título do documento de dívida, instrumento de protesto deverá ser expedido, sob a forma de documento eletrônico, respeitado e contidas as exposições lá do 128, que exigem todas aquelas indicações relativas aos títulos, e nas hipóteses do item 134, inciso 1A e inciso 2º, dos itens anteriores que a gente tratou aqui, a respeito de TEDs, aliás, desculpe, a respeito dos cheques nominais ou de cheque de emissão do nome da própria serventia, a responsabilidade pela entrega do instrumento de protesto ao apresentante. E havendo solicitação das procuradorias, os repasses de valores serão feitos pelo estabeleiro de protesto por meio de guia de recolhimento, ou seja, se for realizado, por exemplo, um protesto e o pagamento de um IPVA do estado de São Paulo, o tabelão de protesto vai fazer esse pagamento por meio de guia, através do DARI, dos ambientes DARI. E por último, nós temos aqui a chamada CertProt, que são as centrais de certidões de protesto. A CertProt permite a solicitação de certidões de protesto das serventias de São Paulo por comarca ou por tabelionato, download da certidão eletrônica e confirmação da autenticidade dessa certidão. O pedido será encaminhado ao tabelionato após a confirmação do pagamento das custas e embolumentos, efetivamente, e aplicam-se à expedição eletrônica as regras atinentes ao instrumento eletrônico de protesto. E por fim, temos aqui as exposições finais, que o IEPTB realizará auditoria com monitoramento automático do descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbidos aos tabelionatos de protesto, atividade denominada Correição Online, igual a gente tem lá no registro de imóveis, esse aqui gerido é para o IEPTB, que atuará com geração de relatórios a serem encaminhados aos corregidores permanentes e à corregidoria geral, então informa pelo Correição Online, esses relatórios vai para ambos, para o juiz corregidor e para a corregidoria. O IEPTB atuará preventivamente com o propósito de autogestão da atividade, notificando os tabeliães que incorram em excesso de prazo ou não observância dos procedimentos legais e normativos antes do envio de relatórios aos órgãos corricionais, ou seja, antes do IEPTB informar nessa irregularidade ou atraso, ele vai primeiro falar para o tabelião ou tem uma irregularidade aqui, se não for cumprido em determinado prazo, terei que informar da corregidoria permanente e a corregidoria geral, para que o tabelião tenha essa possibilidade de regularizar antes de ser notificada nas corregidorias que ele pode sofrer uma sanção administrativa. E poderão aderir a semprote, os tabeliães de protesto de outras unidades da federação mediante convênio padrão do IEPTB, com limite, temporalidade, espaço de central, bem como extensão dos responsabilidades convenientes e adesão poderá ser postulada diretamente pelos tabeliães, pelas respectivas corregidorias ou pelas associações de classes de cada tabelião de protesto. Feito isso, nós encerramos aqui então essa parte relativa às centrais eletrônicas do protesto. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula.